Música Cadê o Ticão? E aí, moleque? Agradecer a você aí pela moral, valeu? Que sempre deu pra mim, pro bobo lá, a gente fora lá E é o seguinte, chegou um moleque aí, tem um mês mais ou menos Lá de Juiz de Fora, pediu pra fazer um som Lá pela internet, mandou a música dele E a roda de funk abraçou E ele chegou aqui e representou E perguntou, posso voltar? Eu falei, pode O bobo falou, pode E ele veio hoje de novo E o pior não foi nem isso, hoje tava de manhã Eu tava no telefone, no Face Aí entrou o MC lá de Belo Horizonte De Vitórias, onde é? E falou, pô, já mandei minha música Lá pra 300 Produções e ninguém me chamou ainda Aí eu perguntei pra ele Pô, mano, você acha que você é o único MC Que tem sonho No Brasil? Tá ligado? Porque o único lugar que você chega pra cantar no 08 Bola, bola Eu não conheço outro lugar É roda de funk Ou alguém aqui já pagou um real pra cantar Então, eu explicando pra rapaziada que tá mandando música Nós não somos o dono da verdade E muito menos sabemos o que vai estourar E o que não vai estourar Mas se vir pra cá com a mão ali E empia lá Vai bater de carro, mano Que tu vai encontrar esse de Nelson É mascote É meu mano no pichu Porra, vai bater de carro Quer mandar um bagulho? Manda um bagulho criativo Tá ligado? Não quer dizer que o do bagulho não serve Mas porque a gente tá procurando E tentando fazer pelo funk Deu ruim a tua música Esse moleque veio lá, juiz de fora Tá ligado? É talentoso no que faz E se morasse no Rio de Janeiro Já era uma realidade Tá ligado? Aí Mas nós estamos vendo um barraquinho pra ele aqui, mano Nem te falei, parceiro Ele falou pra mim que tem uma tia que mora aqui Se depender de vir pra cá Pra poder botar o barco pra andar Ele sai de juiz de fora E vem correr atrás do sonho dele aqui Então, meu parceiro Vou falar pra você uma coisa Bate palma pro Luquinha aí, rapaziada Papo reto Uma coisa que é verdade Juiz de fora, pra mim, é Rio de Janeiro Mas lá, infelizmente, não pega Nextel ainda Fica uma coisa inviável Tá ligado? As meninas Vocês vêm direto pra cá Cheio do carinho de vocês Pela roda de funk Mas não vou falar muito não Canta aí, pô Tem vários empresários aí Mas você já, né? Cuidado Mas tem vários empresários aí Faz seu som Diretamente do Luiz de Fora Meu irmão do Luquinha Tô passando mal O que foi que aconteceu? Vai lá na frente Vai lá na frente É, rapaziada É o bicho É o bicho O Luquinha tá de volta Olha só o que eu vou dizer Hoje eu não tô de lacoste Eu tô de cristal de erro Ó, bagulho é louco Cê neurose como pode Onde eu chego? Geral que é a da lacoste Então vem assim, ó Ó, eu tava no baile Embrazando na moral Do nada eu comecei Passar um grande mal Doidão de uísque Louco é um dia Louco é um dia Eu tava muito lindo Vestindo uma lacoste A novinha se assustou Quando eu comecei a gritar Caralho, que dor no peito Novinha me socorre Quem foi que mordeu? Quem foi, quem foi que mordeu? O Jacareta Oi, Jacareta Oi, Jacareta Lacoste Quem foi que mordeu? O Jacareta Oi, Jacareta Foi mais ou menos assim, ó Ó, eu tava no baile Embrazando na moral Do nada eu comecei Passar um grande mal Doidão de uísque Louco é um dia Eu tava muito lindo Eu fico muito lindo Eu sou muito lindo Vestindo uma lacoste A novinha se assustou Quando eu comecei a gritar Caralho, que dor no peito Novinha me socorre Quem foi que mordeu? Quem foi, quem foi que mordeu? O Jacareta Oi, Jacareta Oi, Jacareta Quem foi que mordeu? O Jacareta Oi, Jacareta O Jacareta Oi, Oi Tu tava dando um olhê ali, hein? A novinha reclamou Que tu deu uma sarrada nela Aí, na moral Foi sem querer, novinha Porque o sistema é assim, ó Roda de funk tá lotada E eu preciso te passar Por favor, não se estressa Se uma hora eu te sarrar Se liga, novinha linda Escuta que eu vou te dizer Que o caminho mais gostoso Que eu vi foi atrás de você Sarra, 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 ê Sarra, 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 ê Ô, amor, não se estressa Que eu sarrei Foi sem querer Sarra, 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 ê Oi, sarra, 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 ê Ô, amor, não se estressa Que eu sarrei Foi sem querer Roda de funk tá lotada E eu preciso te passar Por favor, não se estressa Se uma hora eu te sarrar Se liga, novinha linda Escuta que eu vou te dizer O caminho mais gostoso Que eu vi foi atrás de você Sarra, 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 ê Sarra, 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 ê Ô, amor, não se estressa Que eu sarrei Foi sem querer Sarra, 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 ê Sarra, 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 ê Ô, amor, não se estressa Que eu sarrei Foi sem querer Aí, tava lá em casa hoje Falei, mãe Ô, mãe Ó, hoje eu vou sair da favela E vou dar um rolê na pista Já desintoquei ornete E convoquei uma novinha Passei no salão do igles E mandei um disfarçado Tô com um cordãozão de ouro E lá com a chota eu tô trajado Não pega o capacete A gente vai se aventurar Mais de duzentos por hora Sentindo a brisada Quando eu cheguei na zona sul Fui curtir com a minha novinha E a menina cochichando Eu quero sair com o Luquinha Mas hoje não novinha Hoje eu tô acompanhado Quem sabe algum dia Eu posso curtir do seu lado Mas hoje não novinha Hoje já tô acompanhado Quem sabe algum dia Eu posso curtir do seu lado Quem sabe Eu posso curtir do seu lado Pra mostrar Que tá ligado Que o funk lá de Juiz de Fora Não tá desatualizado não Tu veio aqui Na primeira vez Tá ligado Cantou a música do moleque Que eu me amarro Gosto da música de verdade É um bicho Aê Quem conhece o Juninho da 10 Joga o dedo pro alto Quem conhece Aê Na moral Tem duas que eu me amarro Vou cantar só Mas deixa eu cantar Só Geral na boa Fazendo a reunião Convocando quem vai De carro o bicho Nós puxamos O Alexandre pediu A pedido do paizão Quero ver geral Quero com o dedo pro alto Prontando essa aqui Os menores são debochados Sou pronto pra loucura Andar todo de ciclone O corte dos amigos Cabelo disfarçado Com um cordão de ouro Foi de rolés E na força novinha o provocando Perdendo a calcinha Quando vê o Lucas passando Quando a joga esquenta O menor tão pre... Vai Dois Foi numa noite linda Que tudo aconteceu Os menores tão revoltados E já acertou Oi? O povo aqui é bom de dedo No estilo Acerto No dia seguinte Tá no jornal Tá ligado Agora Você tá procurando Agora Pude eu Você tá procurando Nosso... É o poder Oi? Oitenta sorte Oi, bota a cara Bonde do... É o bonde? Oi? Bonde do... É o bonde É o bonde Aí o bagulho é desse jeito Preste muita atenção É nóis DJ poti Tá no meu coração Valeu DJ Ticão Tamo junto Tamo junto a todo instante Você que é tu... Me trouxe na roda de fã Que me apresentou o Bobô Me apresentou o Alexandre Aí G3 seu general Tamo junto a todo instante Tá ligado O bagulho é louco Pô Pelo amor de Deus Esse cara aqui é pica Esse é o Matheus Tamo junto Até o final É o bicho Bate palma pro Luquins aí rapaziada Tá maluco?